Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje, em mais um vídeo especial aqui em Gramado, eu quero te mostrar uma cobertura duplex, um imóvel sensacional com uma condição de pagamento incrível. Gente, Gramado não tem comparação à natureza, acabou de pousar aqui na minha mão, vocês conseguem ver? Olha que linda essa joaninha aqui, veio fazer parte do nosso vídeo. Alguns dizem que quando aparece isso é um sinal de sorte, então você está com sorte e acabou de encontrar no seu imóvel dos sonhos uma cobertura duplex imobiliada, decorada, prontinha para você e detalhe, condição facilitada de pagamento direto com o proprietário. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. Vem comigo e esse vídeo é especial para você. chamado na Serra Gaúcha comecei aqui na varanda o vídeo do seu imóvel para te mostrar olha que linda essa vista para o Vale meu caro lá no final acho que a câmera não consegue você consegue ver um pouquinho dos prédios em Caxias do Sul que vista cinematográfica vista lindíssima para o vale e você pode estar comprando esse imóvel sem precisar ter todo o valor deixa eu falar baixo para que eu não conheço não ouvi sem precisar ter todo o valor você pode comprar essa cobertura que eu vou te mostrar tem condição facilitada de pagamento diretamente com o proprietário meu caro agora eu quero te mostrar detalhe por detalhe do seu imóvel aqui em gramado na Serra Gaúcha vai ficar tudo que você tá vendo aqui desde sofá que é um sofá novo praticamente zerinho meu caro olha só que sofá não vai ficar tudo lúcido e decoração tudo que tá aqui você vai ver é seu e mais uma vez sem precisar ter todo o valor exatamente isso aqui uma varanda para você ficar zen para você curtir aqui o pôr do sol entardecer que deve ser cinematográfico só se põe lá no meio do Vale tá gente nós estamos aqui no bairro bavária é um bairro muito nobre de gramado uns bairros mais nobres vamos dizer sim de gramado e esse essa cobertura duplex ela tem a configuração de quatro dormitores sendo uma suíte temos dois banheiros aqui eu vou te mostrar a renda suíte a gente tem 154 metros de área privativa com boxe o valor o valor esse valor é muito especial meu cara apenas um milhão oitocentos e cinquenta mil reais é um imóvel que se tivesse no canal estaria por mais de dois milhões com certeza então não perca oportunidade vai aparecer um link um QR code em algum lugar aqui aponta sua câmera me chama chama alguns de nossos coletores e vim buscar a chave da sua cobertor duplex agora vamos lá não te mostrar o piso aqui é um piso tá bom tá gente isso aqui é raro tu achar um assim lindo maravilhoso sem nada para fazer piso tá bom que é uma madeira no você pode estar caminhando de pé no chão aqui no frio muito gostoso lareira a lenha tá gente aqui no centro aqui da sua sala de estar trevisor pode ser colocado aqui aqui se você quiser proprietário antigo tirou deixa eu fazer uma panorâmica aqui ó aqui então é a sua sala de estar com luz e tá gente tudo que você tá vendo vai ficar deixou te dar a sensação de quem entra no apartamento como é que enxerga foi que entrei na porta de entrada aqui então você tem essa vista da sua cobertura duplex tá então aqui a sala de estar sala de jantar nós temos uma suíte no pavimento aqui inferior e mais três dormitórios pavimento superior eu vou te mostrar a cozinha então aqui acessamos já churrasqueira revestimento em granito madeira nobre aqui aqui tem um balcão grande uma ilha gente olha que legal e o granito faz uma curva isso aqui é caríssimo né hoje em dia se for fazer um granito assim em 45 graus então é lindo demais aqui na frente a sua sala de jantar com vista para o vale olha só tudo que é lado que você olha só vê o verde as montanhas e o céu lembrando tudo isso sem precisar ter todo o valor uma pequena entrada você já vem buscar a chave da sua cobertura olha só tem muito armários aqui para você guardar muita coisa aqui um fogão já está instalado embutido com a coifa já tá ali essa coifa aqui eu acho que ela não achei que ela vinha para frente não vem a coifinha já tá ali aqui a parte da pia lava-louça torneira monocomando água quente e fria refrigerador o micro mais armários aqui churrasqueira à esquerda vamos acessar o tanquezinho e área de serviço já com uma máquina lava e seca prontinha para você gente que móvel incrível em que móvel sensacional aquele jardim lindo maravilhoso lá na entrada para você passear com seu pet agora vamos subir aqui já vou te mostrar a parte de cima que é linda também agora eu quero te mostrar um pouco da sala de jantar imagina você aqui em botar aqui uma sala de tomar café que agora é de tarde agora que eu tô gravando em torno de três horas cafezinho da tarde um chazinho romântico com a sua esposa ou quem sabe um jantar a luz de vela você vendo as luzes iluminando lá embaixo as casas iluminando nas casas de gramada iluminando aqui o seu jantar romântico daí você fala para sua esposa olha amor parece que a gente tá nas nuvens quantas estrelinhas estão aqui na nossa janela aí cara é sensacional a vista que você tem você tem que se imaginar que você tem que mentalizar que tá aqui se imagina respira fundo sente o cheiro aqui da natureza se desse né por vídeo ia ser sensacional mas você consegue ter boas emoções boas sensações do outro lado da tela até aliás responde para mim se você sente alguma emoção quando vê algum vídeo assim com vista algum vídeo que te apaixona comenta para mim aqui entrando então na sua suíte dá-me licença aqui uma cama casal aqui papel de parede em toda a parede aqui de trás temos um lustre maravilhoso aqui na sua cama olha a vista de quem tá deitado aqui gente ó montanha deixa eu melhorar aqui a câmera ó céu e montanha essa é a vista sua baneada em fatos reais linda vista até vou te mostrar ela mais de perto aí você conta se você vai ficar com labirintite ou não ó essa aqui é a sua vista que você tem da janela da sua suíte em gramado na serra gaúcha linda né lá no horizonte tem um pássaro acho que é um gavião voando lá olha que lindo não sei se consegue ver então volta para cá deixa eu te mostrar mais para você de repente comprar na apenas um clique sem que precisar vir também como já tem feito muitos clientes o chão vai ficar aqui aqui também é piso tá bom temos um guarda-roupa atrás aqui da porta ele é sob medida tá ele tem 33 portas também madeira nobre tá gente aqui aqui a parte do banheiro então da sua suíte tá lembrando configuração quatro dormitórios temos uma suíte chuveiro aqui há 154 metros privativo mais de 180 de área total e agora eu quero te mostrar a parte de cima do seu imóvel dos sonhos aqui na serra gaúcha tá bom lembrando para quem não conhece o bairro bavária ele é um dos bairros mais nobres aqui de gramado e ele fica localizado em gente próximo à avenida das hortências onde tem ali avenida das sopas dos condis então é super localizado menos de cinco minutos de calo se você está no centro aqui nós temos um dormitório que pode ser o seu home office o seu ateliê o seu estúdio musical ou seu estúdio para você fazer vários lives e gravações então tem esse espaço aqui indefinido e aberto para você fazer o que quiser apesar de já tem um guarda-roupa 36 portas daqui você pode tá remodelando aqui também o piso tá bom piso lindo aqui em cima tem uma dispensa vamos dizer assim esse espacinho aqui para você guardar e aqui você pode também se quiser transformar no que você desejar olha que legal os quadros a gente ó e tudo isso aqui vai ficar no seu apartamento tá bom eu sou cobertura avançando nós temos aqui a direita o banheiro social que serve esses três auditórios aqui em cima banheiro box de vidro chuveira e instalado aqui prontinho olha tem até um shampoo para o céu e você usa o trezento meca melhor que cedo não reclamar ó aqui um espelho lindo maravilhoso uma cuba aqui toda de mármore aí vamos acessar agora o segundo dormitório de cima olha que espaçoso aqui bem iluminado gente lindo hein cabeceira também com papel de parede guarda-roupa duas portas aqui a gente tem um detalhe do pé direito aqui do telhado tá gente então isso aqui pedra aqui a janela é um pouco menor mas tem uma vista incrível também aliás a posição solar desse dessa cobertura ela é do norte tá nesse duplex é norte tem fica só o dia inteiro e aqui nós vamos acessar a segunda suíte do seu duplex lembrando quatro dormitórios sendo duas suítes uma suíte em baixo uma suíte em cima olha o tamanho dessa aqui meu cara grande também espaçosa já está com um ventilador aqui no teto papel de parede cabeceira madeira temos um abajur aqui mais uma mesa estilo 1900 e bolinhas fica tudo aqui isso aqui é tudo madeira de leite a gente você tá vendo é madeira nobre olha tem até a poltrona da vovó aqui ó gente ó deixa eu experimentar para você aqui olha aí olha só muito bom hein muito bom excelente para fazer crochê bom vai ficar no seu apartamento meu cara essa ponta não vai ficar testado e aprovado pelo corretor Diego Rodrigues vou abrir uma janela para você aqui olha que legal o estilo que ela abre a gente e olha a vista o que a vista é mais alta ainda sensacional aqui que que eu faria aqui que colocaria aqui umas comidinhas aqui ó os passarinhos vêm cantar para você aqui todo dia de manhã vai dizer que não é legal muito legal então eu fiz isso na minha casa para sair também todo dia de manhã ela cantar isso que eu moro no bairro que tem bastante casas né e aqui a gente já vai acessar o banheiro da segunda suíte também choveira gás box de vidro inox já tá aqui sanitário uma 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 cuba aqui de marmo e um espelho é um grandão exaustor aqui também gente ó dele completa sentindo seu quadro uma luz aqui no espelho e também com exaustor aqui também gente que imóvel incrível condição de pagamento facilitado imóvel que vale tranquilamente em mais de 2 milhões tá por um 850 é uma promoção que você não pode perder somente esse mês ou enquanto durar o estoque eu acho que o estoque não vai durar uma semana mas corre que dá tempo de você comprar e realizar o sonho de morar em gramado na serra gaúcha meu cara e mais um detalhe para você se você precisar dar um imóvel com parte pagamento no litoral do Rio Grande do Sul ou na capital de Porto Alegre ou até aqui mesmo na serra gaúcha existe essa possibilidade não deixe de entrar em contato eu fico por aqui vou sentar aqui contemplar essa vista aqui com vocês olha só que linda maravilhosa inclusive o apartamento até para você ver o lago negro aqui ó olha aqui o lago negro gente eu fico por aqui muito obrigado Deus abençoe seu dia sua semana tenha um excelente maravilhoso final de dia aguarde seu contato Deus te abençoe e te prospere até o próximo vídeo tchau gente até mais